Música Meu nome é Edinaldo Jesus Oliveira Sou mais conhecido no meio da luta com Lula Molusco Estou indo para o meu quarto vale-tudo São três lutas com três vitórias Até então estou invicto Sou um atleta do Jiu-Jitsu E aí estou chegando aí Mostrar, lutar como sempre Jai, bora dar esse show aí Mostrar para quem a gente veio Independente de colega Galera Mais uma vez Lula Molusco Como sempre, grandão Estou aí no ringue E não vou decepcionar não Vamos ver que vai dar isso aí Oh, my jersey, niggas Música 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 Meu nome é Jailson Silva Santos, mais conhecido como Mestre Cabojay, tenho 35 anos, represento a capoeira da Bahia, o grupo Bahia Arte do Mestre Piauí, tenho 8 lutas, 4 vitórias e 4 derrotas. Música E estou bem, estou bem condicionado, tecnicamente eu melhorei a parte de chão, a parte de boxe. Música Estou de volta e com certeza esse ano vai ser um ano de muitas vitórias para mim, e para vocês e para a capoeira. Música 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 Aplausos para o Cabo Jair, Bahia Arte Team, e mediando o combate, Ricardo das Cavernas. Música 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 O que é isso? 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 O que é?